Estamos de volta, vem pra cá que agora tá na hora da nossa receitinha do dia e depois de ouvir o Thiago aqui falando... Uma aula daquilo, né? Nossa, agora eu quero comer com muito mais gosto essas coisas que Deus fez pra gente, que são ricas em nutrientes. Ele falou do gergelim, por exemplo, sendo um alimento campeão em cálcio. E a gente tá trazendo aqui hoje um grãozinho também, eu acho que é um cereal, considerado cereal aquinoa, que é riquíssima também em cálcio e proteína, tá? Que tá popularizando no Brasil, é facinho preparar e hoje a gente vai mostrar pra você uma possibilidade de consumo. Ó, ela ajuda a controlar o açúcar no sangue, Flávia. Olha aqui, ó... Melhora a digestão, ajuda no controle do peso, dá saciedade, é rica em fibras. E ó, lembra que ele falou sobre os antioxidantes? Que não é rica em antioxidantes. Hum, só benefícios. Bora pra gente comer logo essa receita, Perú. Vamos, sim. Quanto de quinoa, Flávia, a gente vai usar? Uma xícara aqui? Isso, uma xícara. Tá? Ela já está cozida, você vai preparar ela como se faz arroz. Eu coloco menos água pra ela ficar soltinha assim, tá? No sal, alho, assim. Eu coloco só um pouquinho de sal, Flávia, tá? A Arlete eu acho que gosta de cozinhar com uma folhinha de louro, eu vario também, às vezes eu coloco uma pitadinha de páprica. Essa aqui tá bem básica, olha. Ok. Só água e um pouquinho de sal, não precisa de óleo. Vamos usar também um abacate meio madurinho e picado assim. Aí, meia xícara de tomate cereja cortado ao meio, meia xícara de cebola roxa picadinha. Vem pra cá que a gente vai colorir mais esse prato com cenoura ralada, meia xícara. Também coentro picadinho, vai combinar com abacate, né? Tintinho aqui. Eu gosto. Duas colheres de sopa de suco de limão e também alface ou qualquer outra folha da sua preferência, né? Da sua preferência, um fiozinho de azeite e sal pra temperar. Deu água na boca. Deu. Flá, essa é aquela saladinha que pra você que tá com pressa, ai, tem que fazer almoço, tem que... Mas não vai dar tempo. Bem completa, né? Bem completinha. Tem a gordura boa, tem aí as fibras. Eu gostei da opção dessa mistura. Você que traz marmita pro trabalho, Flávia, você pode deixar isso aqui pronto e só misturar a alface na hora. Tá, vou deixar o abacate meio por último pra ele poder ficar mais inteirinho. Tá. Vamos colocar aqui os tomatinhos, também vou reservar três aqui pra enfeitar. Não tem segredo, gente. É só colocar aqui cenoura. A cebola roxa. Agora, você sabe que lá em casa tá o maior sucesso, cebola na salada? É, olha que legal. Não sei, a gente tá usando a seguinte estratégia. Até as meninas? A Laura e a Lina, que era a nossa maior dificuldade, né? Eu e o Ivan amamos. Mas a gente começou a deixar a cebola de molho um pouquinho na água, cinco minutinhos, escorre e põe na salada. Porque dela pede um pouco daquela picança. O ardidinho dela ali. Só que aos poucos, eu sei que isso, eu não li a respeito, mas com certeza lava muito dos nutrientes que o Tiago falou que a cebola tem. Então a gente usou só pra estratégia de iniciação. Elas começaram a comer. Eu corto o limão já? Quero. E depois, Flávia, agora a gente já não tá mais lavando. E elas tão comendo. Aí sim. Então, gente, olha, sucesso, tá? Que legal. Colocar o coentro. Pode me dar o limão aqui, Flávia, por favor. Vou guardar um pouquinho pra enfeitar. Ó, vamos colocar aqui. Você vai colocar inteiro? São duas colheres de sopa. Eu tenho a impressão de que a Arlete colocou um pouquinho aqui também pra não oxidar. Então, só essa banda tá ótimo, Flávia. Você sabe que eu sou do limão, né, Teru? Eu amo também. Nossa, o meu marido já acha ruim. Porque ele fala, tudo fica com muito limão. Você perdeu a referência. Eu falei, nossa, eu nem tô sentindo. Mas eu gosto muito de limão. Olha, não é legal? Depois de tudo que a gente aprendeu aqui com o Dr. Thiago, eu acho que dá mais gosto, né, pra você fazer a coisa certa, comer direitinho. Você tá vendo que não é só uma questão de paladar. Você se esforça também, porque você sabe que isso vai estar fazendo bem pro seu corpo. Agora, Flávia, você é uma pessoa experiente aqui no Novo Tempo, ela é jovem, né, gente? Mas já passou aqui por edição de jornais, direção de jornais, produção de programas importantes aqui, apresentação do Fé. Agora, você como produtora executiva do Vida e Saúde, como apresentadora do Vida e Saúde, você tem se sentido mais motivada depois de ouvir essas informações aqui de saúde, de pesquisar, Flávia? Sim, você sabe que dá um peso até, sabe? Quando você escuta o médico, você tá produzindo, tá fazendo todo o conteúdo e às vezes você não consegue seguir tão à risca, sabe? A gente se sente mal, acho que na verdade. Eu fico, ai, nossa, não deu pra fazer o que o médico tá falando. Mas é uma construção. Tem vezes que você acerta, tem vezes que você erra, tem vezes que você tá muito focada, tem outras vezes que você desvia um pouquinho. Mas eu acho, sabe, que a gente não pode desistir. A gente sabe o caminho, sabe que vai fazer bem. Por mais que você vacile um pouco, um dia ou outro, é legal retomar a rota. Eu acho que eu tenho aprendido muito com Vida e Saúde, principalmente na fase agora da maternidade. Eu tenho tentado aplicar muito pra minha filha, né? Falei, nossa, eu quero que ela seja saudável, que ela coma de tudo. Algumas coisas funcionam, outras não funcionam tanto com ela. Mas a gente vai junto nessa luta, né? Vai construindo um hábito mais saudável um pouquinho a cada dia. E não é só de alimentação, gente. É a questão da saúde emocional, que a gente escuta o doutor César nas gravações. Eu falo, gente, olha isso, isso se aplica pra mim ou pra alguém da família. E exercícios também, né? Essa questão do quinta do mexa-se foi um gatilho pra eu me mexer mais também. Legal. É, isso ajuda muito. Não, você falou uma coisa muito interessante. Ah, às vezes eu me sinto assim, que não tô fazendo tudo que eu preciso fazer. Vamos sentar aqui, Flávia? Mas, mas, por que você acha que Deus fez uma variedade de alimentos, Flávia, que tem cálcio e não apenas um? Pois é. Porque talvez você não faça 100%, mas você tá fazendo 10, 15, 20, 50, 60, 80%. Tá bom. E você vai progredindo. O importante é não parar. Não desistir, isso é verdade. Então, você está na vantagem, tá, Flavinha? Estamos no caminho, né? E o pessoal de casa também. Às vezes você vacila um pouquinho, ai, não vou conseguir e tal. Ai, gente, não desiste. Às vezes a correria do dia a dia, né? De trabalho, crianças, casas, suas atividades. Às vezes nem tá com tanta saúde assim, né? Pra conseguir dar conta de tudo. Mas eu acho que sempre que você desviar, volta pra rota. Não fala, ai, já quei de vez? Não. Sempre há tempo de buscar o balde, né, Teru? Sim, aqui com a gente no Vida e Saúde é mais gostoso. Ó, vamos provar essa receita aqui rapidinho. Muito bom. Adorei a combinação. Tem limão suficiente? Tem, pra mim tem. Matheus, antes de terminar o Vida e Saúde, eu preciso que você aí de casa tenha a oportunidade de receber aí a revista Fique Leve. A nossa revista do coração, minha da Flávia, nosso guia aqui de estudo, nossa jornada aqui de saúde começa com conhecimento. Muitas vezes você precisa concentrar pra fazer os programas aqui. Então, eu quero que você aí de casa, o doutor César falou, né, a Flávia falou sobre depressão. A Fique Leve vai trazer um material ainda mais completo pra você e eu estou amando ler. Fique Leve, pega o telefone, liga pra cá 12-21-27-31-21 pra você já ficar o final de semana descansado aí, sabendo que a sua Fique Leve vai chegar pra você de graça, tá? Legal, né? Você já faz o pedido hoje, descansa o final de semana sabendo que vai chegar aí e nos próximos dias. Flá, prazer estar aqui com você. Ai, não sei o que é nada. Ups! Tá bem, Teru, fico muito feliz de estar aqui com você, viu? A gente tá junto! Olha só! A Arlete arrasou nessa combinação, nessas texturas, gostei disso também. Faz na sua casa! Faz, faz sim, aproveita o final de semana. Obrigada pela companhia, a gente se encontra aqui na semana que vem, se Deus quiser, ó. Tchau, tchau! Beijo, tchau!